Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais recursos para o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU 192. O anúncio está sendo feito agora pelo ministro da saúde, Ricardo Barros. O dinheiro será destinado para a compra e qualificação de ambulâncias do SAMU em municípios de todo o país. A cobertura completa você acompanha aqui nos nossos boletins de hora em hora. Em um ano aumentou 44% a participação de médicos brasileiros no programa Mais Médicos. A expectativa do governo é substituir 4 mil profissionais em 3 anos. Criado em 2013, o Mais Médicos ampliou a assistência na atenção básica, levando médicos para regiões carentes de profissionais. Esta semana, 1.375 brasileiros formados no exterior iniciaram o atendimento à população e o nosso repórter Ney Pereira acompanhou o primeiro dia de um deles. No primeiro dia de atendimento pelo programa Mais Médicos, neste posto de saúde de Itaguatinga, no Distrito Federal, Gleiciane conheceu o funcionamento da unidade. Aqui, os pacientes são divididos por equipes de acordo com a área dos moradores. A dela é composta por cerca de 3.700 pacientes. O desafio da nova médica, formada neste ano na Bolívia, é substituir uma profissional cubana que deixou o programa. Isso facilita muito. É muito bom para o paciente, em termos de localização, de saber qual equipe ele vai buscar. E para nós, como médicos, que vamos ter sempre aqueles pacientes, vai fortalecer o vínculo, que isso é o mais importante. Com 41 anos, Gleiciane, que nasceu no interior do Acre, só agora conseguiu realizar o sonho de infância, de ser médica. O primeiro paciente dela foi Hamilton, que saiu satisfeito da consulta. O atendimento foi bom, foi rápido, foi eficiente, então está de parabéns. Além de Gleiciane, mais quatro profissionais brasileiros formados no exterior começaram a atuar na atenção básica do Distrito Federal pelo Mais Médicos. E para que a população seja bem atendida, eles contam com uma equipe de apoio. O território dela já está totalmente mapeado, as famílias cadastradas, e ela tem ao favor dela cinco agentes comunitários que vão estar fazendo elo entre a médica de família, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e a população. Em todo o país, 1.375 profissionais brasileiros formados no exterior começaram a atender nesta fase do programa em cerca de 800 municípios. A partir de agora, quase metade dos profissionais do Mais Médicos é brasileira. O programa conta com mais de 18 mil vagas em cerca de 4 mil municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas, e leva assistência para cerca de 63 milhões de pessoas. Mais de 8 mil profissionais são brasileiros formados no país e no exterior. Essa é a segunda fase do edital voltada para médicos brasileiros formados no exterior. Na cerimônia de recepção dos novos médicos na semana passada, o ministro da Saúde destacou a importância desses profissionais para a saúde básica do país. Para esses profissionais que se formaram em medicina e têm a oportunidade de exercer agora no Brasil, é um grande sonho que cada um realiza na sua vida, é uma oportunidade de poder cumprir a sua determinação, a sua razão de vida. E para o país é importante, porque teremos pessoas comprometidas, enguajadas, qualificadas e prontas para servir. O IBGE prevê safra de grãos 30% superior a 2016. Os novos dados foram divulgados hoje. Pelos números de setembro, a safra está prevista em 242 milhões de toneladas. É uma elevação de mais de 30% em comparação à safra do ano passado. A expectativa para a área a ser colhida cresceu 7,3% na comparação com 2016. O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos desse grupo e representam juntos mais de 93% da estimativa. Houve aumento na produção e nas áreas de soja, milho e arroz. Na avaliação, o Mato Grosso foi o maior produtor nacional de grãos, seguido pelo Paraná e pelo Rio Grande do Sul. E a próxima safra de grãos pode chegar a 228 milhões de toneladas. A estimativa é da Conab e representa uma queda de até 6% em relação à safra passada. É importante lembrar que as condições climáticas altamente favoráveis contribuíram para a safra passada alcançar recorde histórico. Um investimento seguro, isento de imposto de renda e com liquidez imediata. Em setembro, a poupança registrou o melhor saldo para o mês desde 2013. Sinal de que o brasileiro está voltando a poupar. Aos 82 anos, dona Lia fala com a sabedoria de quem já viveu bastante. A aposentada conta que aprendeu com o pai desde cedo a economizar. E até hoje não deixa de guardar dinheiro na poupança. Eu acho que vale a pena, porque mesmo não há puro, você tem aonde recorrer, não é? Ao invés de ir para os bancos, pedir empréstimo, porque o juro é muito alto. E na poupança não, você está com aquele dinheiro guardadinho. E é para essas situações arriscadas. E para dona Lia o investimento dá certo. É com o dinheiro poupado que hoje ela ganha o mundo. Essa poupança é para as minhas viagens. Eu gosto muito de viajar, às vezes no ano eu faço três viagens. Aqui mesmo, dentro do Brasil e de repente uma para a Europa. Comprar um carro novo, trocar a geladeira, fazer aquela viagem dos sonhos. Tudo isso fica mais fácil se você já tiver o dinheiro guardado. E quando se fala em reserva financeira, não tem jeito. O investimento mais popular entre os brasileiros continua sendo a poupança, que teve em setembro o melhor resultado para o mês desde 2013. Segundo o Banco Central, em setembro os depósitos superaram os saques em 3 bilhões e 600 milhões de reais. O rendimento da poupança é calculado de acordo com a Selic, a taxa básica de juros da economia. Com a Selic igual ou menor a 8,5% ao ano, a rentabilidade da poupança é de 70% da Selic mais a taxa referencial, a TR. A segurança é o principal atributo da poupança da Caixa. E com a recente redução da taxa de juros de mercado, a taxa Selic, essa rentabilidade da poupança tem sido cada vez mais atrativa. Então, quando se compara com outros investimentos destinados a pessoas físicas, como fundos de investimentos ou CDBs, a poupança tem uma característica muito importante em relação aos demais, que é a isenção de imposto de renda sobre a sua rentabilidade. A Caixa Econômica Federal tem quase 40% dos depósitos em poupança e este mês ultrapassou 71 milhões de contas ativas. A melhoria da economia tem feito com que as famílias consigam guardar um pouco de recursos no final do mês. Esses recursos sempre são direcionados para aplicações mais tradicionais, como a poupança da Caixa, pela maioria das famílias brasileiras. E para quem está pensando em investir o dinheiro e começar uma poupança, este economista dá dicas. Todo mês guarda um pouquinho, isso vai fazer muita diferença e vai ser bastante interessante para cada um de nós. Entre 5, 10%, mesmo que não saiba exatamente ainda o que pretende fazer com esse dinheiro no futuro, seria interessante, como se não tivesse nunca recebido. Tá aí uma boa dica. Bem, nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.